O que é isso? Mas tudo bem, vamos que vamos gurizada, tudo bem, como é que vocês estão, cara? Beleza? Vou jogar aqui o off-facezinho Faz tempo que eu não jogo o off-facezinho Opa O Campeon morreu Nossa A mira não tá essas coisas todas não Mas a gente testa, né, cara? A gente testa aqui Pra ver se dá pra clicar Beleza, gurizada? Já deixa teu like aí Se você gosta do off-face no canal, eu sei que vocês gostam, cara Mas tô com um probleminha Com o ping no off-face, cara Meu ping tá oscilando muito, velho Isso prejudica Bastanto Vocês sabem, né, cara? Que ping baixo no off-face prejudica Tanto quem tá jogando e quem tá Atirando em mim, né, cara? Então Peço perdão pelo vacilo Acabou de estar atrás de mim Olha lá Nossa, mano! Nossa, mano! Como assim? O cara tá com o HS, velho? Jesus amado Nossa senhora Dozer vem com tudo ali, meu irmão Arrasta no multidões Cara Tudo bom? Matou, né? Beleza Vamos lá devagarzinho Cara, faz tempo, velho Então Desculpa aí pelas nubiça aí Se eu tô nubando, não sei Vou tentar jogar Legalzinho pra vocês Tentando segurar o recuo O cara atirou em mim Não, e não Ah Eu que fui burro Fui pra cima do cara Por que eu fui pra cima do cara? Eu não sei Caramba, o cara Não sei se o cara tancou É porque a Asval tá tancando mesmo Essa porra É, a Asval acho que tá tancando, né, cara? Então É... Não vamos focar na cabeça, né? Tem gente por aqui, velho Tem dois corpos mortos Não vamos focar Tanto na cabeça Esse moço tá tão baixo, cara Opa Acabar com a fecha aqui dos caras Eu acho que os caras ficaram putos comigo, né, velho? Com razão Fica operando ali Não sei se a Asval vara, meu irmão Sei que as outras armas que eu jogo, cara Elas vara sim O cara deu o pulo ali da morte, né? Vai Ah, mano O que é isso, Sniper, mano? Caramba, Sniper É muito Sniper, né, velho? Hotel sem Sniper Não é Motel Não é motel, né, cara? Eita Olha aí, ó Motel sem Sniper Não é motel, cara Olha só Só tem Sniper, cara É até chato, cara É até meio chato, né, cara? Jogar Jogar hotel com Sniper Sniper sendo de fuzileiro Tudo bem que os caras não vão ganhar, né, velho? Calma, meu amigo Tenha calma, meu amigo Será que tem gente atrás de mim no respawn, né, velho? Mas beleza O bom é que tá frenético, cara O bom é que tá frenético aqui o Free For All Agora eu já peguei uns pixelsinho legal aqui Pra não ficar morrendo pra Sniper toda hora, né, cara? Isso é chato pra caramba Ah, agora eu morri costinha Morrer pra Sniper é muito chato, cara É muito chato mesmo Caramba, eu tô percebendo Sai, ó É chato demais, né? Você não vai ter tipo aquele O confronto mesmo, né, velho? Tipo de skill Tipo quem dá a bala melhor Mas não Tipo assim Tem outro cara aqui, velho Ah, eu acho que era a arma do inimigo que cai, né Aí eu me confundi, velho Ó É foda, mano É Snap de lá É Snap de cá Cara, é muito chato, velho É muito chato Caraca, velho Essa niga tá tankando já duas vezes, velho Ou a impressão minha, eu não sei, velho Puta que pariu, mano Eita Que eu fico irado, meu irmão Mano Os caras é tudo Sniper aqui, velho Aqui tem outro, ó Amor de Ó o outro da paradão É, eu erro todos os tiros Aí dá o caralho Mano Agora sim, ó Só tem quatro Cinco, velho Beleza Ó, não tem assim, ó Com o confronto, tá ligado? Quem dá a bala melhor É tipo O bala de... Ó É, viado Ali era o método que eu acho Eu acho, né? Meu Jesus do céu Mas tudo bem, gurizada Tá no jogo, é pra usar Beleza Eu tô só brincando, cara É porque Nossa, mano Que chá é muito chato, né, cara? Isso é louco Cara, é muito chato, mano É muito chato, velho É muito chato Sniper É muito chato Sniper, mano E agora só Métrico e Sniper Métrico e Sniper Puta que me pariu, velho Puta que me pariu Caralho, velho Porra Olha isso, mano Pelo amor de meus filhinhos Ah, qualquer um morre infartado, velho Numa partida como essa, cara Nossa Senhora Tá pulando aí, desgraçado Olha lá Já tem um mirado em mim aqui, ó Ih, calma Caraca, velho É chato pra caramba, né, velho Acabando Acabando Se vai na frente ou vai por trás, velho Eu não sei o que eu posso fazer, gurizada Se eu fico escondido Porque não tem como ficar escondido pra Sniper, velho Ó O tiro acontece de longe, tá ligado? Olha a desgraça, mano Ai, meu Deus do céu Partido da rage da porra, mano Eu não gosto dessas coisas tóxicas, velho A moral Mas HS tá Tá fino, velho Nossa, mano Tá muito chato Mas tudo bem, gurizada É isso aí É só brincadeira É como eu disse Aí, ó Mano Fuzileiro de bater de frente assim, cara Eu duvido, mano Eu duvido Ah, assim, não Duvido não, né, cara Por trás é foda Mas assim Eu não duvido não, tá ligado? Mas, porra Não tem, né, velho Não tem pra bater de frente, cara É só Snap de longe Ou médico de perto Porra Aí eu fico Como? Tá ligado? Ó, não tem, mano Não tem, cara Se fosse Snipe Ó É isso que eu tô dizendo Não tem, né, velho Mas beleza, gurizada Espero que você tenha gostado desse vídeo Desculpa pelo rage Cara, eu fico nervoso Nervoso nesse mapa Porque é muito Snipe, cara Muito Snipe E... É normal Normal é Mas é chato É chato Você quer um combate com o par-corpo De fuzileiro, basicamente Mas show de bola Valeu, gurizada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa teu likezinho, cara Aqueles 500 likes Que eu trago outro vídeo de Allface Pra vocês Beleza? Tamo junto, gurizada Fica com Deus E quem é teu, fica bem Até mais Até o próximo vídeo Fui Fica com Deus Tchau Tchau, tchau.